Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, até enxola sem internet que o vizinho roubou a internet. Ei, Bé! Chega aí! Vídeo novo se iniciando, os caras tá... Vocês não tão ajudando por quê? Não dá. Por quê? Esquenta. Esquenta? E tá sem Wi-Fi. Hã? Jogo. E tá sem Wi-Fi. Seu Wi-Fi por quê? Por quê não tem? É pra caralho a instalação do Wi-Fi. Não, mas fala por que você não tem Wi-Fi. Porque o vizinho... É. Trocou. Passei. Por quê, Vitor? Vizinho trocou, passei. É, mesma coisa. Caralho, será que... Vou ter que pagar Wi-Fi pra vocês, pô? Tá. Hã? Já falou isso uma montanha de vezes. Caralho, é isso mesmo? É. Tem CPF pra botar no seu nome? Tem. Tem mesmo? Não. Não, meu bem tem. Ah, segunda-feira nós ligamos lá. Hã? Hã? Não, o quê? Nada. Tá com fome? Tô. Tá, nada. O que você comeu? Esfia. Ah, comer esfria. Comeram o que, Horro? É, agora um pouco. Não, mais tarde. Não, mais tarde. Caralho, tô tomando com a barriga a churra. Não. 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 Por quê? McDonald's? Bora. Bora. Agora? Agora? Agora. Nossa. Quer saber o tempo? Bora, partiu? Vamos, Deus. Já pode. Fala, galera. Uma semana sem errar. Toguro agora. Tenho direito de errar uma vez por semana. Então, vou fazer uma refeiçãozinha livre hoje. O McDonald's. Nada mais justo que parceiro. Será que o McDonald's parcela o meu cartão? Que? Esse é o prejuízo do caralho, mano. Vai ser não. Vai não, né? Então, é isso aí, galera. Viu o novo cericiano? Tem tcholas comendo McDonald's. Tem vilícios pedindo pra alguém pagar a internet dele. Fala aí, vem pagar a internet pra nós. Se alguém quiser pagar? Porra, vou ter que pagar essa porra mesmo, velho. Vai. Porra, então é isso. Mais uma mensalidade pra nós. Mas tem que estudar, né? Ficou o dia inteiro no videogame. O videogame também tá esquentando? Tá sujo. Tá poeira pra caralho. Também? O lixo do caralho que vocês deixam aqui. O lixo? Tá limpo. Eu vi sua mãe brigando com vocês não liguem pra caralho. Ah, nós nem estamos agora. É, Betegu. É, Betegu. É, Betegu. É a jaca aí, ó. É o quê? Tá caralho a jaca dele. Tá caralho a jaca dele? Para de graça. Vai, tchau. Um jeito inexplicável. Insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando a teia, lágrima, trincando o curo inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, um jeito estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode ter foi sacrifício. Love Store, a balada. Cheguei com minha regata. A balada. Beto, vamos gravar um vídeo dessa semana. Buscando o Beto de Hornet. Bora. Será que as minas vão olhar? Vai. Será? Que horas que é o horário de pico na escola? 6h20. 6h20 tem a parte de gente lá na escola? Eu tenho. Na saída. Muita. Está com quantos anos, pai? O quê? Quantos anos? 16. 16 já? Já. E o jovem aprendiz, está na onde, papo, trabalhar? Me botar nas férias. Ah, não. Vai trabalhar do quê? Sei lá. Eu quero trabalhar com um repositor. Repositor? O que faz repositor? Trabalho no mercado e vai trocando as coisas da prateleira. Aí sim, pai. Você, Beto, vai trabalhar do quê? Pegador de manhã? Isso é trabalho? Hã? É prost builder. Vai virar prost builder? Não. Tem que começar treinando. Está causando? 13. 13? 14. 14, hein? Como que você se sente não pegando ninguém na vida? Uma sensação boa? Não maluca. Normal? É. Então está bom, né? Nós vamos aqui comprar o champanhe, né, pai? Amanhã é a competição do Alex dos Anjos. Comprar um champanhezão aí, bugando, né, mano? Para nós jogar no Alex. Tenho plena certeza que nós vamos ser campeão. Nada mais justo comprar um champanhe, né? Para jogar nele aqui, ó. Olha o prejuízo, pai. Vai pedir qual? Já sabe? Já sei. Qual? Big 4. Vai pedir qual, Beto? Não. Nossa, esqueci. Qual, Beto? Eu esqueci. Vai, vai. 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 É um Big Burboa. Big Burboa? Big Burboa? Burboa? Burboa. E você? Quero o Mac Big Gun. Black. Black o quê? E o seu? Mac Fox. Black Prejuízo. Qual é, Vitor? Qual é, Vitor? Qual é, Vitor? O seu? Eu? Big Taste. Ah, não. Big Mac. Big Taste. O que é o meu? É um Big Taste. O que é o meu? Qual é, Vitor? Qual é, Vitor? Bebina. Coco. Seu, Pai. É um Big Taste. Qual é, Vitor? O que é o meu? Deu 154,30. 154,30. Parcela, moça. Porra, Prejuízo é grande, hein? É, Bruna e Chão. Ah, Bruna e Chão. É feio, velho. O rogê também. Ah, não. Mas é mais branco. Não. Quer ver, Papão? Não. Deixa eu ver, ó. Vou bater. Tá tirando foto na miúda, nossa. Ali, ó. Ah, tá tirando fotinha, né? Desfarçou. Desfarçou, agora desfarçou. Agora desfarçou. O que é que é que é? Tá lá, tá tirando foto na miúda. Vai dividir a nós um dos grupos, né? É. Milantra. Fazer postulado aqui. Tira foto na miúda. E aí, pai? Vai subir aí amanhã? Boa, amanhã. Deixa eu ver. Dá pra mostrar pra galera aí como é que tá? Porra, velho. Fazer o car buff no Mac aí. Quebrada, você é do Rio, pai? Tentar, né? Vai ser do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Conheci pelo sotaque. Tá sozinho aí? Tô. Você e você, meu irmão? Eu e Deus. Eu e Deus. Não consegui fazer as coisas aí, finalização, tudo certinho. Ninguém te ajudou na preparação, finalização? E aí, meteu um louco? Só tive meu treinador, mas meu treinador ficou no Rio. Fui com o Copuz pra cá. Mas e aí, tá no hotel? O que 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 é? Tô numa hospedagem aqui, perto daqui, praticamente. Viu a mais barata lá e meteu um louco? A barata que deu, já consegui ir lá logo já. Cozinho, tudo certinho. Pego um pequenininho. Agora dá pra mim cuidar. Amanhã eu vou lá te ver, pai. Que hora você sobe amanhã? Amanhã eu subo lá pra 11 horas mais ou menos. 11 da manhã? Amanhã? Boa sorte aí, pai. Vamos junto aí. Gostou do lanche? É novo? Não. Tá passando mal, Beto? Por quê? Passou. Eu consigo dar três gônias pra pegar. Vou pedir um sorvete, quer? Eu quero. Eu quero. Quer também? O quê? Sorvete ou papealho? Será que vai chegar em casa? Chega em casa como? Derretido, né? Não sei. Você quer do quê, pai? Mac Flor e os malditos. Do seu? Eu quero um Mac Kit Kat. Eu quero um Mac Shake. De morango. Hã? De morango. Que isso aí, Vitor? Eu te falei quantas vezes essa porra de unha, velho. Quantas vezes eu te falei sobre isso? Eu já vi as delas. Estão limpas. Quantas vezes eu te falei? Pede aí, vai pedir. Estou dando bronca aqui, pai. Por que você não cortou unha? Esqueci. Hoje. Vai cortar isso aí hoje. Cara, eu tô com a minha motoca ali, ó. Vou envelopar ela. Pega a visão nesse carro conversível aqui. O cara é tirando onda, ó. Que carro é esse, velho? Ó, placa preta. Caralho, velho. Não sei o nome desse carro, não, particularmente. E o cara é tipo um fã-clube, velho. Tá tudo de laranja ali, ó. Tiozão só. Placa preta, velho. Top pra caralho, velho. O nome de nós está aí, ó. Hiperviso e envelopamento. A galera que fez a Z4, né? Voltão, o Walter aí, que fez a Z4. Ó o que ele vai fazer agora, aí, ó. Eita! Pega! O que que vai vir, mano? O que que vai vir essa semana aí, velho? Cor nova da Rormélia. Será que vai bugar, mano? Será que vai tumultuar a quebrada? Será que no fluxo, será que no YouTube vai bugar? Acompanha que eu tô felizão com essa Rormélia, mano. Fruto de um sonho vai bugar. Ai, minha linda, gostosa, cheirosa. Meu Deus, a mais nova Rormélia do Brasil. Ela vai pintar logo menos isso aqui de preto, preto, preto. Não quero nada de cor. Aqui, ó. O que vai ficar de cor só vai ser o tanque. Aqui, uma coisinha ali. Já comprei uma seta embutida aqui, feldas, ó. Tá vindo. Mano, tudo pretinho aqui eu vou botar. Preto, 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 preto. Ai, menezinho. De novo aí, pai. Só não fala a cor. Mas essa cor o quê? Vai bugar? Antes de mais nada, eu vou mostrar todas as cores, galera, ó. Preto. Será que vai ser preto, branco, pá? Pô, azulzinho chama, hein? Ó o azul bebê aqui, ó. Esse também montou na realidade da Z4, se fosse... É, exatamente. A Z4 dessa cor também, pai. Não, rosa, né, cara? Aquela ali da Z4, a rosa? Isso, da Z4. Ó lá. Cromo. Caralho, pera. Olha esse Z4, mano. Azul, felas. Cinza. Laranja. Rosa de novo? Só acompanha, Féls, que o bagulho vai bugar. Galera, tamanho da Hypervisio. O que que vai ser envelopado, doutor? E o adesivo aqui, o que que vai fazer? Então, aqui, mano, eu consigo manter esse original. Como? Eu consigo fazer... Vai cortar ele aqui, pronto. É, então. Quando a gente envelopa, ele vai ficar um relevo, né? Vai sobressair essa asa aqui, ó. A gente refila tudo em volta pra manter o original. Ou a gente pode colocar um preto, fazer um igual, que eu tenho as máquinas aí, eu faço um igual, reproduzir igual, ou se quiser a gente faz uma outra cor, preto, vermelho, amarelo, qualquer coisa que você quiser aí, mano. O que que você acha? Eu colocaria um preto, mano. Porque o amarelo, acho que não vai combinar com a cor que a gente vai fazer. Mas aí você consegue fazer aí? Mas aí eu tiro esse, não, né? Não, manter o original. Eu faço um e coloco por cima. Põe por cima, é isso mesmo, pode ser. Por cima da... Preto e não cinza, é isso? Não, por causa que a cor que vai ser, é uma cor que só você vai ter aqui, preto vai destacar mais, mano, com a configuração da moda, entendeu? Então vai ser envelope. Isso aqui vai tirar, né? Pode tirar isso. Isso aqui é acessório. Dá pra tirar aí? Qualquer coisinha, eu faço uma parte aqui, ó, pra proteger o adesivo. Façam mais da hora. Aí a gente vai lançar aí. Aqui também é adesivo? Vai. Tudo onde é preto e brilhante vai ser a cor... Aqui também. É exclusiva a quantidade da saída. Aqui vai permanecer aqui também. E o resto a gente vai printar, ó. Bengalo. É isso aí, galera. Você que tá pensando em envelopar a moto, acompanha que o próximo vídeo vai vindo. Pesado. Qual cor chama mais atenção? Qual cor vocês acham que vai bugar tudo? Rosa? Laranja? Eu ia no azul? Verde? Eita, tô curioso, hein? Fideliza, mano. Chegamos aí na competição. Tamo só analisando a galera. Pensar que ano passado tava aí, né? Aí vem coisa boa pra nós aí. Logo menos. Anuncio pra vocês aí, ó. O cara que tava ontem lá no McDonald's subindo aí, ó. Tava ontem no McDonald's com a gente aí, ó. Os caras subindo aí. Deu tempo que eu falei que ia pra assistir ele. Amiga minha que é muita função que tá aqui no McDonald's. E aí, vai comer o Mac onde deu certo, hein? Encheu e ficamos juntos aí. Encheu em quinto aí, pai. Graças a Deus, conseguimos sair. Satisfação aí, tá gravando você ontem, né? Porra, satisfação toda minha por ter te conhecido, né? Muito fácil. E saiba que todo mundo lá do Rio de Janeiro acompanha o teu canal lá. Porra, dá um salve pra pessoa quebrada aí, de onde que é? Galera do Rio de Janeiro, aí é o Guedes, o Rio de Janeiro, salve pra todo mundo aí. Tamo junto, hein? É nóis aí com essa satisfação. Trinta e o Rio de Janeiro, Alex. Agora tô fazendo o campeonato dele e eu tô seco. Eu tô seco demais. Eu sei, sim. Eu falo de que? De que? O lugar de março, pai. Plutão. Plutão, né? Plutão, né? Só quebradão de caixinha do sul, não? Fazendo a Rio Grande. Fazendo a Rio Grande. Isso aí. Eu sou o cara mais zoado do Brasil. Pra que se maquiar, pai? Pô, tem que tá bonito, não? Pô, se você consegue dar um jeito nessa feiura aqui, dá um... A questão é assim, eu tenho que tá, eu sou um pouco mais bonito que o Alex. É. Senão a coisa pega. Pô, aí não é difícil, né, pô. Pô, é carinho. Deixa o meu Alex, pelo menos o cara tem dois corações, né? Entenda. É, tá aí, cara, é gente boa do bairro. Ô, moça, o que que dá pra fazer nele aqui? Qual é um milagre, né? Batom dá pra passar? Só vou passar no iluminador. É? Iluminar sua beleza. É boa, é milagre. O Toguro vai acabar comigo. Viu o último vídeo que o Toguro vê? Não, não vi. É angolano, aí, ó. Ele chamou de angolaro, ele chamou de português, ele chamou de... Ô, me acabaram com a minha raça, é sério. Mas você vai pra do bairro, ó. O Toguro viu o que o Toguro viu. Então você quer que eu venha com o Brasil, com o Toguro aqui? O que que eu vou fazer aqui no Brasil com o Toguro? Dá um rolê hoje, pai. É, tô com champanhe aí, pai. O que que vai sair? O Morse também vai sair? Todo mundo. Só deixa o bradão de fora, né? Só deixa o bradão de fora. Quando rolê, ele vai fazer um vídeo. Ô, Toguro, essas coisas não se põem nada no social... Não se põem na mídia, meu. Vai acabar comigo, irmão. Não, pai. Você já me zoou, já... Mas tá com a binômen sentada, tá com a binômen sentada. Tá, tá, continua aí. Calma que a gente vai fazer... Vou dar um toque de mão ali. Não dá pra pôr um batom, não? Ah, não, um batonzinho, pai. Caraca. Tira o Toguro daqui! Tem alguém que tem uma arma boa que te segura o seu guro? Caraca. Fala aí. Três dicas pra galera ficar no seu shape. Três dicas? Consistência. Primeira. Não roubar na dieta. Segunda. E seguir a ordem do treinador. Terceira. Consistência. Foco. 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 É muito importante. Você não é pra não ir na dieta? Não. Eu sigo tudo ao plano. Por isso cai assim, né? Se você quer ficar em condição, primeiro tem de ser fiel a você mesmo. Depois é seguir o plano do treinador. Ser consistente. Não falhar nenhuma refeição. E ó. Mas só olha aí. O GH tá tendo. Olha o dente, pai. O GH sai pelo Tanteno, pai. Já tá tendo, né? Tá tendo, né? Tá tendo, né? Tá tendo, né? Tô tendo. 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 A gente está patrocinando pela Pratana, a melhor tinta, patrocina Olimpia, Arnold Classic, os melhores shows, Massal Contest, tudo. Por isso, quem quer a melhor tinta, junta os seus melhores. Não vai ficar muito escuro, não? Qual é a cor do Alex? Não, é mais do que isso. É azul. Mas o cara fica branco, fica do seu lado. Tem que ficar branco do nosso lado que o Nelson. Ele está falando, galera, que a cor vai dar um real nos cortes dele. Eu falei, pô, cuidado com a tinta, para ficar mais preta. Cada mãozinha vai ficar mais preta. Aí ele falou, não, não. A luz é forte, tem tudo uma estratégia. Mais definição, a luz é forte. Quando a luz bate, a definição bate melhor. Quem estiver ao lado e não estiver com a mesma cor, começa a perder visibilidade. Aí, galera, muita satisfação estar do lado de um atleta pro humilde, né? Que vai levar a nós para o rolê em Dubai, né, pai? Aprendi com o pai, com o Sean Roden, como fazer a tinta. Ontem, eu mandei uma mensagem pro Sean Roden e ele me disse como é que ele faz a tinta pro Olympia. Então, eu consegui o campeão. Tem o segredo, né? Segredo, rapaz. Pai, pelo menos eu tô mais pesado que você. Quanto quilo você tá? 93. Galera. Frango, irmão. Frango, só não mostra as pernas. 93 quilos, galera. Só não mostra as pernas. Eu tô com 97. Olha como o shape do cara tá. 94. Tá tendo tudo, pai. Gluteo. Olha o gluteo. Falei pra ele, ele tá preto, tá? Tá aqui, pô. Eu não falei que eu tenho segredo? Pai, ele não tá muito preto, falei pra ele? Ele tá parecendo carvão. Ele não tem segredo. Esse cara é da cor do meu. Não, não pode subir nesse lugar. Vai o nós aí, ó. Tá com o nós aí? Se ele for pro nosso lado, vai se ferrar. Não é não? Que escada é só cor, pai? Você viu? Falei pra ele que ia ficar... Mas ele falou que ensinou isso aí, fala. Sean Roden. Sean Roden. Ele falou que é Luísa. Eu falei que o Vista do Olívio que ele só foi a terceira. Qual estado, pai? Estado de Roraima, Boa Vista, Roraima. Vai ficar em que lugar aí? Primeirão. Caraca. Voraima também, pai. Voraima, hein? Toque 3. Cara, essa categoria é qual, né? É classic. Voraima, pai. Você emocionou, hein, pai? Emoção, né, mano? Emocionou, hein, pai? Tá chorando, hein, pai? Chorei, chorei muito já, cara. Nem merece, hein? Merece. Merece. A galera de Voraima aí, tamo junto. Caramba, um golão não é zica, pai. Meteu lá moleque no bagulho, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Toguro, pô. Maquiagem deu sorte. Deu, não deu, Toguro? A culpa é vossa. Ô, Vissão, não posta essa coisa na social media. Não, a maquiagem... O Vissão vai me atacar. Acho que vão tirar o segundo lugar e tudo. Não sei nada, mas foi a maquiagem. Foi, né? Foi o bruxo que deu sorte. Foi o bruxaria, irmão. Foi o bruxaria. É nóis, foi. Toguro, obrigado, irmão. É sério, bom apoio. Aí, pessoal, vai seguir o Toguro, mas o cara é louco, hein? Só toma cuidado. Vai dar um jogo ali hoje no Jardim Souza e ganhou? Não, não, não. Não, não? Pô, não, não. Com você? Com você? Não sou louco. Manda o orço, manda esse cara. Eu não, 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 não. Eu não sei se você acha do parado. Tô ia falar cinco horas da manhã, né? Uma e meia da manhã. Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Mano, eu tô muito ansioso. Hoje é segunda-feira de madrugada. Hoje é a noite. Eu vou pegar minha moto. A Rorméria já vai estar com cor nova. Queria agradecer a todo mundo. Tudo que tá acontecendo na minha vida é graças a vocês. Tudo que eu tenho hoje. E essa mulher aqui, ó. Pode ter certeza, mãe, eu vou levar o seu ensinamento de mais Amélia pro mundo, pro Brasil, pra Angola, pra galera de Moçambique, todo mundo que fala português. Temos a aprender muito com essa velha, velho. Tudo que ela me ensinou nesse tempo aí que eu tive com ela, né? Que eu achava que era chatice, foi aprendizado. Então, ela é a minha maior treinadora, a minha maior inspiração. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças a ela, velho. Não tem como eu não falar citar o nome dela sem me emocionar. Sei lá, sete meses aí já sem minha mãe. Pesado demais. Todo santo dia. Porque sempre era eu e ela. Vocês acompanhavam. Canso de falar. Posso ter Rornet de cor diferente. Posso ser Z4. Posso ter isso, aquilo, viajar. Mas a felicidade do ser humano é uma mãe, velho. Uma família. Então, não adianta a gente buscar felicidade nisso, naquilo, sendo que a nossa felicidade tá ali, ó. Família, velho. Família. Eu não tenho família, mano. Tipo assim... Família que eu tenho os tcholas. Família que eu tenho minha prima que tá morando aqui. Meu primo. Essa é minha família, velho. Quando minha mãe tava viva, não tinha. Meu pai, foda-se, né, velho. Meu pai, eu não consigo... Minha mãe... Eu tava vendo um áudio dela no... No celularzinho dela. Vou até mostrar pra vocês, mano. Ela perguntando. Nossa, o evento tava bom, hein, filho. Pesadelo demais, brother. Deixa eu ver se eu acho o áudio aqui, fellas. Pega a visão. Isso aqui é o meu... Ela me chamava de TT. Não tem nada a ver com o Thiago Togura. TT de infância. Olha isso. Tá lindo, hein. Parabéns. Gostei. A minha mãe era a única pessoa que me dava parabéns, brother. Olha isso, fellas. É, o evento tá lindo, hein. Parabéns. Gostei. Foda, brother. Ela me mandava todo dia isso aqui, mano. Esse bagulho aqui, ó. Eu não dava valor, brother. Eu não dava valor, mano. Não dava valor. Boa noite. Um domingo abençoado. Tive uma mensagem que eu te mandei? Foda, fellas. Sinto muita falta da minha mãe, brother. Desculpa. Obrigado, fellas.